O Tribunal Superior Eleitoral atende ao pedido do TRE do Amapá e decide adiar as eleições na cidade de Macapá. Agora a votação só será realizada quando o abastecimento de energia estiver normalizado na capital amapaense. A nova data ainda será definida nos demais municípios. O primeiro turno vai acontecer normalmente neste domingo, dia 15 de novembro. Ontem, um laudo inicial da Polícia Civil descartou que um raio tenha causado incêndio que provocou o apagão no Estado. Pelo menos 13 das 16 cidades da região estão desde domingo em um sistema de rodízio com energia de seis em seis horas. Numa onda de protestos que tomou conta das ruas, moradores colocaram fogo em pneus e também pedaços de madeira. Eu moro há mais de 40 anos nesse bairro. O meu bairro está há mais de 16 horas sem energia. É revoltante. É revoltante. O IDEC, o instituto que representa os interesses do consumidor, já recomendou aos consumidores que entrem na justiça para solicitar danos materiais, porque muito prejuízo foi registrado nesse período. As pessoas perderam alimentos, as pessoas perderam eletrodomésticos, as pessoas perderam muito tempo, as pessoas se sentiram inseguras porque não tem energia elétrica para abastecer os sistemas de segurança. Teve gente que ficou doente porque não pôde lavar a mão. Teve gente que teve que ir à rua e ficar em fila de supermercado gigantesca porque não tem energia elétrica e os caixas estão tendo dificuldade para cobrar e para fazer com que as pessoas saiam desses supermercados com alimentos. As pessoas foram expostas a muitos riscos nesse período. No meio de uma pandemia com casos crescentes de coronavírus no Amapá. Que momento, hein? Que momento, exatamente. A gente está falando de eleição agora porque, claro, uma vez a cada dois anos a gente tem eleição para prefeitos e vereadores e aí depois de dois anos a gente tem eleição para governadores e presidente da república. Então, é algo que não acontece todos os dias. É a nossa democracia que está em jogo também. Então, a gente tem que trazer essa atenção especial para a eleição, para o processo e também, sobretudo, depois de toda a discussão que se deu nos Estados Unidos, né? De fraude sendo levantada. Então, a gente tem que dar atenção para isso. Mas não que o restante, todo o restante, não seja prioridade, não seja importante, né? Pelo contrário, inclusive, né? A gente está falando de serviços vitais, serviços essenciais, de acesso à água, à comida, de acesso ao transporte, de as pessoas poderem se deslocar, dificuldade para acessar comunicações, para se comunicar, para ter acesso à informação, para seguir para hospitais, por exemplo. Os hospitais estão funcionando com gerador. Mas e para as pessoas irem até esses hospitais? Não está fácil, não. Tem muita dificuldade e as pessoas estão revoltadas com razão porque foi instituído um rodízio de seis horas que não vem sendo cumprido em todos os locais. Há bairros, especialmente os periféricos, onde esse rodízio não está funcionando. Ou quando funciona, não funciona com seis horas de fornecimento de energia. No máximo, uma, duas horas de fornecimento de energia. Então, as pessoas estão sendo duramente prejudicadas no Amapá. Sabe, Sheila, estou lendo uma reportagem aqui do Jornal Estado de São Paulo, que foi publicada ontem, sobre de quem cobrasse responsabilidades por isso. A gente tem a Polícia Civil agora dizendo que não foi um raio que provocou incêndio nesse gerador. Eram três geradores. Um já estava desligado. Um pegou fogo em uma das buchas ali dos componentes. E esse incêndio acabou sobrecarregando o segundo gerador. A gente não sabe exatamente de quem é a culpa, de quem cobrar. A gente sabe que a espanhola Isolux é a empresa que tem a concessão para fornecer energia elétrica para o Estado. Agora, diante disso que aconteceu, existe uma grande discussão em Brasília em torno da privatização da Eletrobras, da empresa que é do governo, ou empresa que, na verdade, faz todo o controle da distribuição de energia elétrica. O que dizem alguns dos parlamentares, né? Estou lendo aqui nessa reportagem publicada pelo Jornal Estado de São Paulo que a reação do Congresso, ela foi manifestada ali na Comissão Mista da Covid-19, na verdade, né? Era uma outra comissão que estava discutindo os efeitos do coronavírus, mas que alguns parlamentares dizem o seguinte, o monopólio público é muito ruim, mas você tem pelo menos a quem xingar, você sabe de quem é a culpa. O monopólio privado com agência reguladora que não funcione com eficiência é muito mais despótico, porque geralmente a cabeça pensante e quem manda no dinheiro mora muito longe, disse o senador Espiridão Amin, do PP de Santa Catarina. Por que ele está dizendo isso? Porque a Isolux, essa companhia que fornece, responsável pela distribuição de energia elétrica no Amapá, é espanhola e entrou em recuperação judicial. Hoje se chama Genemy Energy. Como é que vai cobrar uma empresa dessa? Que nem é do Brasil e que está passando por dificuldade financeira. Quando é que essa empresa vai pagar de volta para os consumidores? O que está acontecendo por lá? As perdas que elas tiveram? É muito difícil. Então, essas discussões em torno da privatização da Eletrobras, elas devem ganhar fôlego ao longo dessa semana em Brasília, ou não, né, Sheila, na verdade, porque a gente está numa semana de eleição, então todas as discussões importantes acabam esfriando ao longo dessa semana. Então, agora, a expectativa do Ministério de Minas e Energia é de que a situação volte ao normal até a segunda-feira, e é claro que a gente vai ficar em cima disso, com a reportagem acompanhando, para saber como é que está a vida dessas pessoas que habitam o estado do Amapá, estão no estado do Amapá nesse momento. É isso. Bom, informação já dada aqui, portanto, eleição adiada no Amapá, decisão tomada ontem à noite pelo Tribunal Superior Eleitoral, acolhendo um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá.